Tudo bem meus amigos inscreva-se no canal vamos acompanhar uma notícia de Shiba Inu onde diz que Shiba vê principais métricas subindo semanalmente então vamos aqui até o Shiba que tá no décimo sexto cripto por capitalização de mercado situação difícil para Shiba Inu e recuperou não seu lugar mas perdeu de novo depois do exército entender que Shiba só tava com meia boca né de palavras ó tal Shiba o lixo lixo vai botar para quebrar o Boni é isso é o Shibar e o pai tal povo olhou isso daí é papo furado se for legal não vai ser agora então vou sair fora saíram fora né E aí isso aí não é eu tô teorizando não é fato que aconteceu Shiba de 14ª maior por capitalização de mercado caiu para décima sexta mas não significa que Shiba pode voltar as coisas pode acontecer de repente o pau pode quebrar e se bem não pode se ver lá mas em cima do nada e é isso semanalmente em sete dias aqui de hoje segundo o dia e fala que vem métricas subindo semanalmente em sete dias de acordo com o coinmarketcap teve uma subida mas não podemos considerar algo positivo ainda ou seja fake news né desceu buscou um caminho de recuperação chegou né tá um momento ali para isso aí vai recuperar isso aí hoje no caso porém já retornou tá eu falo que é fake news nesse momento né mas dependendo da hora aí pode bater aqui com essa hora aqui que mesmo assim não se vê acima se ver recuperado Shiba e não está numa situação extremamente delicado onde toda a melicônia está numa situação situação extremamente delicado mercado é extremamente delicado e a galera mostrou um pouco ali de apertar o freio em relação a memecoin Shiba e também junto com outras memecoins impactado por isso segurando o seu preço na situação atual bateu ali vai corrigir daqui a pouco vai voltar por ali aí vai descer de novo e assim vai vai seguir até as principais notícias sair dali só com o apoio do Bitcoin botando para quebrar que pode ser a qualquer momento assim como Bitcoin pode descer mais a ladeira ainda até o próximo vídeo